Música 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 Pode entrar? Dona Teresa já tomou banho? Tá enxugando, né? Tá enxugando, né? Boa tarde Prazer, Chico Sebastião Os parceiros Adriana Tudo bom? Tudo bom, adeus Seu Sebastião nasceu aqui também no bairro? Marmelope Lá era queimada Ah, sendo queimada, é Do tempo que era queimada ainda, né? Vim de lá criança, vim com 14 anos pra cá Aí 40 e pouco 50, 44 anos Que eu moro aqui Mas é logo aí, né? Oito quilômetros Virou o arto já é, né? E por que que você veio pra esse lado? Eu tenho uma irmã minha que casou Pra cá, né? Aí a trouxe Pra morar pra cá junto com ela Mas era por causa de trabalho Alguma coisa ou não? Eu era criança, ainda vim com 14 anos Aí acompanhei ela, vim morar junto Aham, mas era por causa de escola Será não? Não, é porque não era muita família Ah, era muita gente lá Era uns 16 irmãos todos Nossa Pobarel, minha dona Pobarel? É Mas e aí, o senhor é dos últimos filhos ou não? O que que é? Eu sou da minha mãe, eu sou caçula O caçula Mas depois meu pai arrumou outra mulher Tem mais seis com a outra Dez irmãos meus e seis de outro Mas a mãe morreu ou eles separaram? Minha mãe morreu de parto Ah, de parto É Tá certo Mas não foi o seu parto? Foi o seu parto? Não, eu era o último É, teve um outro ainda, né? Eu tava com um ano e meio quando ela morreu Eu não conheci mãe, não tive amor de mãe Ah, por isso que você veio com a irmã, então É, eu vim morar pra cá Então tá bom Aí encontrei a Teca e deu certo E faz 40 anos que tamo junto 40 anos? É, tô cuidando dela Tá cuidando dela? E ela não cuida de você? Ela cuida também Ah É Tá bom E o que que você faz aqui, Sebastião, atualmente? Eu sou pedreiro Pedreiro É Mas já trabalhou na lavoura, de certo? Já mexo com lavoura também Ainda tem lavoura lá em cima Mas é, Rocinha é sua? É pequena Tem umas plantas E você planta abóbora, mandioca, milho, feijão Tem Verdura Verdura também? Tem Mas vende? Vende a Tereza, mais da Tereza, né? Verdura Aham Mas vende pra quem? Pro povo aqui do bairro? Vende aqui pra Semmara lá em cima, lá que eu compro dela Ah, Semmara compra Ah, porque... Ela trabalha lá, né? Ela vende pra ela Planta no orgânico também, de certo? Isso no orgânico É, que legal É Então tá bom Será que ela já saiu do banho lá? A gente ainda não vai lá em cima Não, não, então não Eu não vou entrar lá, né? É, vai filmando Já vai lá Vai filmando conversando aí, né? É Porque o Thiago nem falou dos... Tá no banho também, Thiago Ah, o Thiago também? Tá, tá tudo bem O senhor já tomou então banho? Eu já tomei Todo mundo se perfumando, se arrumando Todo mundo se arrumou pra aparecer no filme Ah, que bonitinho Parece ser na filmagem, né? A filmagem, é Ah, tá certo Se tiver marmelope hoje não Tivemos ontem Aonde? Nós fomos filmar o senhor Osvaldo lá, né? O senhor assistiu o vídeo? Não Não Do dia do seu vídeo eu vi O senhor que esteve lá, né? Onde? Não Lá no dia do seu vídeo, no Cubatão? Não, acho que não Ah, porque tem o Arifrelo Acho que é o Arifrelo É o Arifrelo, deve ser É o Arifrelo, então O senhor assiste os vídeos então, tudo? Assiste? Acompanha Tava vendo lá dos Armeida, né? Da Teresa Armeida Sim Muito legal aquele vídeo A Teresa fala pra caramba, né? Fala Aumenta um pouco Ah, ela aumenta? A gente não sabe, né? Porque a gente não é daqui, né? É Tá certo Mas tem um terreninho ali em cima Tem umas criação E mexe ali com vaquinha Ah, é? Tira o leitinho quando pare a vaca? Quando pare a vaca Tira Faz um queijo Dá pro gasto Aí o trabalho de perder Mas a maioria lá ainda é um fim só É? É lá Tem mais serviço Mas procura muito eu lá Porque tem muita diferença Tá Mas o senhor Sebastião Você falou que vai na internet O senhor tem celular, então? Tem Tem Usa o celular só pra zap Ou usa pra outras coisas também? Eu não mexo Não sei mexer É só pra conversar, né? Qualquer coisa que eu sei mexer, né? É E na televisão O senhor assiste televisão ou não? Assiste O que que o senhor gosta de ver? Ah, hum... Sou chegado mesmo na televisão Não? Assiste quando tá ligado aí É Jornal não presta, né? Não, né? Não, jornal não é... Violência é doida Tá certo É Uma missa que a gente assiste, alguma coisa ali Mas uma coisa eu acho que o senhor assiste futebol quando tem jogo de São Paulo Eu tô com o boné dele, mas nem sei o dia que ele joga Ah, você nem sabe Nem sei se você joga hoje e se você joga não Ah, mas o senhor torce? Não... Nem liga não Não liga não, né? É o boné pra proteger a cabeça É só pra proteger só Então tá bom É Quantos anos o senhor tá, o seu Sebastião? 59 59 E o senhor chegou a estudar lá em Marmelopes quando você era criança? Estudei até quarto ano Quarto ano É E depois não mais? Não, aí depois tinha que ir pra frente lá e não fui mais não Aham E lá em Marmelopes a família sua morava na cidade ou morava mais? Morava na roça Na roça mesmo Aí depois que meu pai mudou lá pra cidade, comprou a casa e morou lá na cidade Aham Ele morava na roça, lá tem um sítio, tem oito lá nosso ainda Ah, tá lá? É da família ainda Tá certo Acordou a Teca Acordou a Dona Teca? É isso, até abracei Bom dia, como vai senhora? Vamos dar um abraço Ai que cheirosa E você? Igualmente Que vergonha Vergonha do que? Porque eu cheguei muito cedo? Não deu tempo? Não Vergonha do que então? É, porque eu tava com vergonha de ser filmada Não tá mais, né? A senhora tava com vergonha, já passou, né? Já acabou a vergonha Já acabou a vergonha Não, aqui ó, eu não dei abraço direito, ele não tava filmando Filma, filma lá Agora eu dou um abraço direitinho Nossa Tudo bem? Tudo bom É Teca, né? Pode chamar de Teca Eu ganhei abraço e beijo É Ai gente E aí? Vamos contar a sua vida? Vamos entrar lá dentro? O Sebastião já contou metade da vida dele Vamos entrar lá dentro? Vamos Será que manda? Tem que Você quer ir lá na cozinha? Ah, se tiver fogão na lenha eu prefiro minha cozinha Vou mostrar uma foto aqui pra você É Que você vai... Cair pra trás Não, é Vou contar uma história de uma menina minha Aí, como se de novo mostrar a foto dela pra ela ver que você esteve aqui Ah é? Não me reparem que as panelas estão tudo escondendo com fogão Eba O fogão que usa O Tiago falou que você gosta de filmar perto do fogão? Eu gosto de filmar perto do fogão Perdão, que pergunta Não, que pergunta não, a senhora que falou que vai mostrar a foto da menina primeiro, conta a história aí Essa menina vai fazer três anos que a gente não se fala com ela Ela foi embora É filha? É filha? Mas o que aconteceu? Não sei Não viu mais? Não Ninguém sabe? Ela estava em foto de calma Mas ela está viva? Está viva Diz que foi embora Só que eu precisava saber como é que ela está A senhora quer falar alguma coisa pra ela agora? Aproveitar? Porque de certo ela vai ver, né? Não, eu peço pra Deus que toque no coração dela, né? A senhora nem tem ideia porque que ela foi? Não Não sei Ela tinha quantos anos, Dona Teresa? Quando ela saiu Tchon, quantos anos que ela tinha quando ela saiu? Já faz três anos ou ela tem? Não, Tchon, já faz dezessete anos que ela saiu daqui O quê? Dezessete anos que ela foi embora daqui Só que depois que ela não fala que a gente faz três anos vai fazer agora em agosto Ah, que não fala faz três anos Ela não fala comigo Nossa Nem com o pai dela e nem com os irmãos Quantos irmãos? Quantos filhos? São quatro Um eu dei pra Deus, né? Hum São quatro filhos A senhora quer falar o nome dela? Não quer mandar um... É Tatiana, Aparecida, Carvalho e Ribeiro Mas se a senhora falar pra ela fica mais forte Tá, deixa eu ver se você aparece aqui, né? Porque a gente fica preocupada, né? A gente não sabe se está bem ou se não está, né? Complicado, né? E tenho dois que moram em São José dos Campos Mas só que esse casal eles falam comigo todo dia, né? É Então só sobrou o Tiago aqui perto da senhora Só ele, ele que é o filho que não me abandona Ele arrumou um emprego e antes de casar, né? Mas ele não quis ir embora, não Ele não quis deixar eu com o pai dele, não E está aqui, graças a Deus E esse aqui é o casal de netos que eu tenho Queridinho meus netinhos É os filhos do Tiago? Ah, que lindo Está estudando onde? Deu fim? Deu fim, né? Eles moravam aqui no meu terreiro E depois foram embora pra ficar mais fácil E essa foto aqui É meu avô, minha avó, meu pai, meu tio, minha tia Que era madrinha a mim E aquele e o nenê que é primo Eu amava muito meu pai Ele contava muita história e criou a gente bem criada, né? E sua foto da senhora E minha mãe também, né? Será que foi aparecida essa foto? Foi Foi Antiga, né? Muito velhinha Que legal que a senhora guardou, né? É o meu tio que deu antes de morrer, sabe? Meu tio Lívio Ele deu antes de morrer Ai, que vergonha O doutor teria o seguinte Eu acho que o fogão da lença só valia a pena se ele tivesse aceso Mas do jeito que está, eu acho que é melhor a gente sentar na sala Então vamos Vamos sentar no lugar, porque aí todo mundo fica mais à vontade Agora a foto eu já mostrei, né? Já mostrou a foto A não ser que lá fora tenha alguma coisa boa pra mostrar Tem as galinhas depois que eu vou mostrar Depois a senhora amassa as galinhas, né? Acho que tá aqui vindo, tchau Olha o Tiago lá Oi, tudo bom? Oi, Tiago Beleza Prazer em vocês chegar Tarde, bom? Beleza Onde que a senhora vai sentar? Ali será? Você vai vir aqui então? Que eu pego uma cadeira pra você? Pode ser um banquinho Pode ser um banquinho Eu prefiro que ela senta ali, ó Eu prefiro que ela senta lá, sabe por quê? Por causa da luz Vem cá mamãe Deixa eu pegar uma cadeira pra você então É, senão pode ser isso aqui, ó Posso sentar aqui? Tira a cobra daí Tira a cobra Eita! Aí a poeira do banco Aí pronto, ficou bom, hein? Então tá bom Deixa eu ficar um pouquinho mais longe Porque aí pega os dois Ah, não pode avião, né? Porque aqui tem internet pra gente Não, aqui tem sinal de celular Só tá com o celular aqui perto ou não? Tá lá na cozinha Ah, então tá longe, tá bom Não tem problema não Dona Teresa, então Eu já perguntei pro seu Sebastião Que ele falou que nasceu em Marmelópe E veio morar aqui por causa da irmã E conhecer a senhora, né? Sim E a senhora, nasceu aqui no bairro? Ah, sim Nasci aqui Fui criada aqui Já vou fazer 64 anos em janeiro E era meio diferente aqui Ah, era pouca casa, né? Agora, graças a Deus Tem bastante, né? Graças a Deus, a senhora acha? Muita pessoa chegou, né? A senhora gosta então de bastante gente Ah, eu gosto É divertido, né? A gente encontra tanta gente boa Encontro, né? Tantas vezes gente ruim, né? Mas a maioria que vem pra cá é só gente boa Graças a Deus A boa vale mais Vale Então, quando a senhora nasceu aqui O que o pai e a mãe faziam? Que jeito que era? Ah, nós trabalhávamos na roça É Então, quando a gente era pequenininha A gente já ia pra roça Aí depois da gente crescer Eu plantava ervilha lá no pai ao velho Lá divisando com o seu mar Lá em cima, tá? Aí nós era tudo meninado, né? Aí meu pai quebrou o braço Nós não aguentávamos Colocar o saco de ervilha dentro do cargueiro, né? Que puxava no burro, né? E vendia ali na cica A cica vinha pegar aqui Ah, vinha pegar aqui Eles tinham caminhão e entregavam É, aí o meu pai vendia Aí plantava milho, plantava abóbora Minha mãe lutava na roça Aí a gente ajudava, né? Assim, depois que a gente cresceu, né? Quando a gente era pequeno Ficava em casa, né? Cuidando das coisas, né? Brincando Brincando, brincando Fazer um serviço Se não fizesse a minha mãe ficava mal, né? Qual que era o serviço que vocês faziam de criar? De uma casa, né? Uma casa É Comida Comida, ela deixava pronto Deixava pronto É, aí depois que nós cresceu Que nós íamos pra roça, né? Aí depois casamos Lutamos, né? Pra criar os filhos, né? A senhora casou com quantos anos? Eu casei com vinte e dois E ele com dezenove Aí dezenove Molecão Molecão Enfrentei a vida de casado Os cinco filhos, né? Morava no suaeiro Depois quando o Thiago era pequeno A Tati era pequena, essa sumida, né? Porque faz sempre que eu não falo com ela Né, Tião? Aí criamos eles lá Quando nós viemos de lá Ela tinha seis meses Né, Tião? Aí fez uma casinha de pau a pique aqui Depois caluta Casa de barro Casa de barro Aqui era de barro Só a cadeira vestida, né? A nossa era de barro mesmo, né Tião? Aí depois... Isso que a senhora fala é rebocado É, rebocado As ruas ela deixou na terra, então? É, eram quatro cômodos só Era pequenininho Aí depois ele foi lutando Plantando tomate, né Tião? E nós conseguimos fazer essa Conseguiram construir esse aqui O terreno é de vocês aqui? É nosso aqui E onde que o Thiago mora também é dele? É nosso também Então, Dona Teresa O lugar que a senhora cresceu lá em cima, né? Que a senhora falou O que vocês plantavam? É... Paiolvéio, né? Paiolvéio Era de vocês a terra? Era do meu pai Ah, era da família dele É, do meu pai Era meu avô Que deixou de... Era dele, né? O meu avô Aí era herança que o meu pai deixou pra outra irmã, né? As outras duas E eu moro... Tem um terreno aqui em cima Aí eu quero que você vá lá uma hora É? É, no terreninho que o meu pai deixou Mas é lá que o senhor planta as coisas? É lá que você falou que tem as plantas Tem uma vaquinha Tem uma vaquinha Aham Que legal É, é que hoje... É lá que a gente morou quando a gente casou Lá que casou? É, passou três meses A gente fez um ranchinho na Doicom de barro e foi morar lá Coberto do que, seu Sebastião? Tem uma teia mesmo Tem uma teia velha Tem uma teia comum de outros lugares, né? Outras pessoas que dão a teia pra nós Aham Nós fizemos um ranchinho O barril passou três dias e foi morar lá Aí eu e ela Lava a bunda Coitava tudo mole O barro mole ainda O barril tinha secado É, tá certo E a gente só viveu lá quatro anos Quatro anos? É A água era fora? Tinha uma bica? Tinha a bica d'água Lava a roupa lá na bica Uhum Hoje não tem mais não E a luz é a querosene? O barril O barril O barril, é Então, Dona Teresa A sua casa Quando a senhora era criança, né? Lembra que jeito que era? Era a casa da minha mãe lá em baixo Era de tijolos Que até hoje ainda existe a casa ainda Só que a minha irmã caçula que mora lá Sabe ali pra cima do... Ah, deve você não saber ali Aquela casa que fica lá em cima Que tem outra pra baixo ali na doce Você sabe onde tinha a doce morte? Não conheço o nome das pessoas Ela é minha cunhada Tá E a minha irmã mora na casa que era da minha mãe Mas você presta atenção quando você descer Que tem uma casa que tem um muro Aí pra cima lá era da minha mãe Tá certo Então a senhora cresceu lá com quantos irmãos e irmãs vocês eram? Era cinco Cinco? É só um irmão que eu tenho que o marido da doce, né? E três irmãs, né? E que número que a senhora é dos irmãos? Eu sou a primeira A senhora é mais velha? Eu sou Então a senhora viu seus irmãozinhos nascer tudo? Vi E perdi duas irmãs, né? Novinha Conta como que era O que que eles falavam pra vocês? Que a mãe ficava com barriga? Falava nada Nem falava Nem falava Não falava ganhar irmãozinho? Nada Não tinha nada disso não Ninguém explicava isso Ninguém explicava Não Escondia E vocês explicaram pro seu filho ou não? Não também Então não é naquele tempo, né? Não, eu falava assim, né? Porque aí a gente já não era mais boba, né? É Aí eu falava pros irmãos, né? Que ia chegar mais outro Mas naquele tempo era tudo, né? Meio escondido Meio escondido Mas no começo a senhora pensava que era o que? Aquela barriga grande da mãe? Então, mas eles deviam saber até, né? Eu não sei, né? Não, eles deviam saber, lógico Eu acho Mas a senhora não pensava nada? O que que era aquela barriga grande da sua mãe? Eu sabia Eu sabia, né? Que quando É Eu era minha ultrassom, né? Quando era uma menina eu sabia E quando era um menino eu sabia também É A senhora, né? Porque fez ultrassom, é Eu mesmo Nunca passei no médico Fazer uma consulta assim meio, né? Provisória Ah, a senhora sabia antes? Eu mesmo adivinhava Ela era ultrassom Eu era ultrassom Ainda adivinho ainda agora das outras mulheres Mas como é? Pera aí Algum cois na dedo eu já sabia O jeito do cois, né? Chutou forte é homem Chutou com cuidado é mulher É mulher E adivinho também das outras meninas Quando eles perguntam O que será que vai ser meu neném? Eu falo Ah, vai ser uma menininha E é mesmo Mas pera aí, a senhora adivinha ou a senhora sabe? Eu falo, eu falo, né? Vem assim na sua cabeça? Vem na minha cabeça, eu falo e é mesmo Não é pelo jeito da barriga? Não, é pelo jeito da barriga também Ah, então tem a ver, né? Ah, ela sabe, ela quer contar toda a história Não tem o segredo Bezedor, bezedeira sabe? Não, não sou não Não é também, né? Gosto muito de fazer o servicínio, meu crochê vinho, né? Que onde o Thiago tirou foto e mandou pra você, né? Mandou, mandou Então Depois é só pra mostrar também esse crochê Depois a senhora mostra Então, é... Trabalho na roça, gosto, né? Ele não quer mais que eu trabalhe, não? Não precisa mais, né? Com 64 anos vai fazer Mas o Sebastião é a saúde, trabalha na enxada Eu adoro mexer com essas coisas e deixo ela fazendo, né? É, então, se gosta, né? Quando tiver aguentando Vai vinte minutos Todo dia é uma caminhada que ela faz Gente, já é muito bom essa caminhada, né? É verdade Aquele dia que nós fomos filmar na Simara Bem no dia que a senhora não tava, né? Mas vocês são um safadinho, né? A Rô falou assim pra mim Ah, o Chica Bay Falei pro Chica Bay Que tem uma mulher que trabalha aqui Ela fala bastante Mas a minha mãe fala mais de que ela Foi mesmo, né? Aí depois ela contou pra mim Mas aí eu ouvi o vídeo, né? Ela falou Ele falou assim que vai bater lá na porta da casa da senhora Foi Ela falou e eu ouvi também o vídeo Eu falei com o Thiago e ele O que que fez o meio de campo a nós aqui? Mas sabe o que o Thiago que é isso? De certo um dia que eu não existi mais no mundo, né? A senhora acha que é isso? Eu acho que aí ele vai ver eu, né? Não! Ele pode querer também que a mãe dele seja famosa Que apareça, né? E ter orgulho dela, né? Porque ele já tem orgulho Já tem orgulho hoje, né? Pode ser isso também Outro irmão falou assim Nossa, outro filho, né? É, hoje eu fiquei sabendo que a senhora vai ser filmada, né? E eu quero ver, viu mãe? É, ele tava indo pra longe, né? Tá indo pro Acre hoje Ah, é? Uma viaginha longinha De avião? Não, de carro mesmo Mas por que que tá indo pra lá, será? Ele pega o material lá na fábrica, lá em São José Aí ele tem um furgão, ele entrega pro... Vai fazer entrega pro caminho? É Ah, olha só Aí mandaram lá pro Acre, o tempo já teve lá É, nove dias de viagem, velho Quatro pra ir e quatro pra voltar Nossa senhora Ah, quatro pra ir e quatro pra voltar, tá É, três mil setecentos quilômetros de São José, né? Meio que não para, né? É meio longinha É, é longe Mas a estrada não deve ser muito boa, né? De tudo É Mas ele é novo ainda... Aguenta o tronco Aguenta o tronco É, quando a gente é novo a gente aguenta muita coisa, né? É Aqui ele aqui, ó Mostra ele aí, vai E esse do meio Ah, ele é de São Paulo também É, São José, né? São José Não, a camiseta do São Paulo Ah, é São Paulino São Paulino, falei errado, né? E ele não teve muito estudo, não Ele estudava na roça, trabalhando e estudando E ele faz o que ele faz hoje, é por milagre de Deus, né? Porque meus filhos são muito inteligentes, né? Então, falando nisso, a senhora estudou? Ah, estudei até quarta série, mãe Igual o seu Sebastião Não inteira, né? Passou pra quarta série, mas não fez a quarta, né? E você fez, né, tio? Quarta ano só, né? Mas o que eu aprendi naquele tempo? Não era só ler, escrever e fazer compras? É, mas o que as pessoas fazem hoje não faz, né? E a senhora não quis estudar mais depois? Não queria estudar, mas não tinha jeito, né? Não tinha jeito mesmo Nosso pai não tinha condição, né? Chegava da escola, tinha que ir pro trabalho Mandar a gente pra Nilfim, né? Ficar no celular Agora era tudo mulher, né? Aí não tinha como, né? Mulher é pior ainda, né? E o meu irmão também nem estudou, né, tio Rocha? Não Estudou só aqui também, é só o irmão que eu tenho, né? E as irmãs lá eram seis irmãs Aí trabalhava na roça, tirava leite, capinava marmelo Fazia de tudo Trabalhava pros outros pra ganhar um dinheirinho Tudo descarto Aí lá tinha muito sapé, né? Você já viu falar de sapé? Opa! E teve um brotozinho, igual uma aguinha Espeta! Eles precisavam cacanhado, né? Fincava aqui lá no meio do cacanhado, que dor que dava E trabalhando Com sete anos eu entrei na escola Com anos e anos eu saí no quarto ano Aí foi já logo, já deu quatorze anos E eu vim morar pra cá Com a irmã, né? Que você falou Aí trabalhava lá Não tinha negócio de ficar vagabundando Com essa molecada de oi não, né? Com celular na mão Vagabundando? Não, mas eles estão aprendendo de certo alguma coisa Eles aprendem de celular, você não acha? Aprende, né? Que não presta Que não presta A senhora foi na escola, né? O seu Sebastião falou que ia descalço pra trabalhar A senhora também andava descalço ou não? Ah, andava com aquelas roupinhas mais bregas, né? Brega de saco? Simplesinha Simplesinha, até de saco eu cheguei a usar esse cabelo Eu não vou mentir não Porque, né? A condição era A violência Ainda tivemos conversando Eu tinha fome Nós não passamos, né? Graças a Deus que Não, bem vestido O nosso pai é Cuidou da gente Bem cuidado Criou a gente bem criada, né? Hum E a gente é o que a gente é Porque eles cuidaram da gente, né? E como se diz Mas a roupinha era Depois que a gente foi trabalhando Ah, de tudo a vida, Chico Eu trabalhei Desde criança Eu tinha galinha Eu tinha cabrito Eu tinha porco Era seu mesmo? Meu mesmo Lá no terreiro do pai Eu cuidava, vendia E ia cuidando da minha vida Mas peraí Aí eu já comecei a cuidar de mim, né? Ah E você comprava lá em Delfim as coisas? Eu breganhava porco em truco de cabrito De cabrito Aí fui ajuntando Ajuntava dinheiro Uma galinha que a minha tia me deu, né? Aí depois caçararam na Arupuca Comeram ela Pronto, perdiam a minha galinha Caçaram essa galinha na Arupuca? Claro, caçaram Mas a senhora descobriu? Descobri achando a Arupuca Depois, né? Só que essa galinha que me deu, né? Assim Porque daí eu tinha cabrito Eu tinha porco Tudo é pro dinheiro dos frangos Que a gente vendeu E de tudo a vida eu gosto, Chico Meu terreiro E pode olhar pra você ver Aqui cachorro mata Some Povo rouba E eu tenho bastante Pode olhar aí E não desanimo, não Não desanimo E compro milho e eu cuido dos bichos Sabe? Adoro Sempre o Thiago fala Mãe, por que você não quer Por que você não quer Por que você fazia galinha, mãe? Olha que cabra não Porque eu gosto, né Chico? Eu sempre gostei, né Chico? Daniel, eu vendi uma novilha esses dias Aí fiquei com uma ainda Mas vocês vão lá em cima uma hora Ele vendeu uma vaca, uma bezerra Eu quero ver onde você estiver trabalhando lá Você mora? Não, lá na terra de vocês É, mas vocês vão lá assim Na terra de vocês Nós vamos fazer um café lá Nós vamos fazer um negócio pra comer lá Lá tem fogão, tem um rancho Eu queria que vocês fossem lá Lá que era o lugar Lá que era o lugar Amanhã vocês vão estar aí? Oi? Amanhã? Não, a gente vai embora já E lá amanhã fazer um bar mostro É, senão era amanhã Vai ter que combinar outro dia Amanhã? Quando a gente volta? Só Deus que sabe, dona Tereza A gente é meio assim também Mas vocês andam por um mundo, né? A gente é abelha A abelha voa Pra tirar as florzinhas É isso aí Aí depois vem visitar as pessoas, né? Pra entrevistar as pessoas Pra contar histórias Exatamente É isso que a gente faz Então, eu quero voltar lá pra sua casa Que a senhora cresceu A senhora falou que a casa era de tijolos E o chão? Que jeito que era? Era de madeira, de tábua Ah, de tábua Então era levantada a casa Era, mas só que aí meu pai morreu Não, meu pai tava vivo E minha irmã passou lá Pra morar, né? A casa ficou pra ela, né? E ele morava com a outra irmã a mim Aí O marido dela colocou o piso Só que agora é com o piso Mas o fogão continua do mesmo jeito Fogão além Fogão além Mas era vestido assim? É vestido a casa do mesmo jeito que era, né tia? Uhum Mas é a minha lembrança lá, né? Sempre eu vou lá, né? Porque era a casa da minha mãe, né? Morreu novinho Minha mãe morreu com 66 anos Morreu novinho E meu pai com 88 Ô Dona Tereza, então O piso é o seu fogão de madeira A telha era a telha comum, né? Telha normal mesmo E aí? A cama de vocês? Que jeito era? Ah, era as caminhas feitas de... Que tinha o carpinteiro que fazia antigamente, né? Madeira cerrada? Sim Não era tarimba não? Colchãozinho de palha Colchão de palha É tarimba mesmo, Raul É minha filha Tarimba? Não, mas tarimba é quando é enfiada no chão, né? Não era tarimba não, tinha Era a cama mesmo, mãe Porque o deles era assoalho? Era a cama A cama Mas não era cama chique não, é chique Era caminha Colchão de palha Semprezinha Colchão de palha Não, era só o estrado com o colchãozinho de palha assim Vocês que faziam o colchão mesmo? A minha mãe, né? A mãe fazia Enchia de palha Cascava milho e aproveitava a paz e rasgava e punha no colchão De vez em quando precisava abrir e botar no sol, né? Tinha, tinha que jogar palha fora Jogar palha fora Ficava velho e a minha tinha que rasgar outra nova Meu pai sempre plantou bastante milho, né? Enchia o pai, olha, você já não tava lembrando É, plantava feijão, sabe? Colhia bastante e enchia a casa de feijão, né? A casa? Ah, porque não tinha lugar pra secar É, tinha dentro de casa Tinha que passar É, tinha que passar É, chega a vida de primeiro Foi aí Não tinha nada de luxeira de primeiro Tinha luxo não É porque a minha casa também é simplesinho Mas meu coração é grande Nosso coração, né? Nossa É, como se diz as pessoas que vem aqui, é bem-vindo Que bom Mermelote, onde a gente morava lá Era muito gelado, a gente morava perto do rio, assim Nossa Aí tinha dois cobertorzinhos só pra gente Aí punha um plástico no meio do cobertor Pra isolar mais, né? Pra isolar, pra poder escandar, pra morrer de frio É Não sentia frio, hoje senta um calor, né? Dois que nunca vi Hoje tá mais quente, o senhor acha? Não tá hoje O guarda-roupa cheia de coberta ali Ah, tá com calor porque tem muita roupa então Não existe mais frio pra essa Não existe mais frio Não existe mais frio Mas vocês não andavam descalços quando tinha geada? Não, eu tava cedo pisava no coelho, comia gelo cedo É, mas por isso que era mais frio, porque vocês andavam descalços e não tinha muita roupa, né? Eu punha as coisas pra gelar, hidrutear, dar gelo, também punha água mesmo Eu não tava cedo, quebrava aquele capo lá e mandava mesmo Mas só pra divertir? Não, eu comia mesmo, porque não tinha as coisas pra comer Que tem picolé, as coisas no desfio Ah Comia gelo Comia gelo pra dizer que era sorvete Meu Deus Cedinho tava comendo gelo Certo, é isso que tem os peitos cheios hoje Ah, é? Não pode Né? E remédio, Dona Tereza? O que você aprendeu com a mãe, alguma coisa? Você tava falando do peito cheio, né? Tem remédio pra isso, não tem? De mato Tem, né? Mas só que, como se diz, ele não toma muito remédio Não, remédio é bom de saber Não, remédio, algum remédio a gente sabe sim, né? Que a mãe da gente fazia, né? Eu não tô falando, eu tô esperando vocês falar Então, isso A chateche também Sim Pra peito também, né? Como se diz, mas eu achei que o tempo antigo era terrível Meu pai contava que não tinha sapato Sabe o que que eles faziam? Cascavam o milho E aquele sapato do milho eles enfiavam no pé pra poder andar pros terreiros Então, a Dona Terezinha falou isso aí Era verdade, meu pai contava Ah, meu pai se fosse vivo eu queria que você conversasse com ele Ele contava tanto caso antigo Caso que aconteceu, sabe? E a senhora não lembra de algum caso? Ah, alguma coisa eu lembro, mas não A gente não guarda, né Chico? A gente era criança, né? Ah, era muito novo Quando ele contava, né? E agora a gente esquece, né? Como que eles contavam, né? Os casos deles, né? Mas e assombração? Ele falava também? Ah, meu pai via assombração Ele via? Ele falava que via Um dia ele foi 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 lá na casa da minha avó E eu ia vim com ele Aí ele falou Não, eu vim correndo E deu uma chuvinha Ele desceu correndo Quando ele chegou ali na fábrica Tava um caixão, né? Hum Na estrada Ah, louco Aí quando ele foi vendo o caixão O caixão foi levantando Ele falou Foi bom que eu não fui Que eu não vi, né? Mas meu pai chegou Viu muita assombração Mas eu não Só uma vez que eu vi uma pessoa Eu vi minha, né? Ela já tinha morrido Mas só que o padre falou pra mim Que ela não era ela, né? Não Mas eu vi ela Conheci certinho Qual que mais a senhora acreditou? No padre ou na senhora? Eu acho que eu acreditei no padre Porque eu acho que o morro não importa, né? É melhor acreditar no padre O morro não importa, né? O morro não importa, né? Ah, credo, né, menino? Com Deus, padre Oh, Deus, pra ter misericórdia de nós, né? Só Cuidar de nós Da nossa família Do nosso mundo, né? E o seu Sebastião? Desculpa O seu já viu alguma coisa diferente assim? Não? Não, nada Não Não lembro, não Não, né? Não lembro nada E o seu só tem medo de encontrar assim? Não tem nada Não Eu não dava fora de ordem na estrada aqui Nunca ficou com medo de nada Não tinha medo de bichos Lobo Não tem muito É, lobo você chegou a ver assim Porco do mato O lobo atacou-se assim Pode contar a verdade Atacou? Mas o lobo guará? É, não cheguei a ver Cheguei a ver o andar de abradição do barranco Acompanhando eu Podia ser um bizarro? Não, acho que era lobo Era lobo mesmo? E como o senhor sabe que não era cachorro? Aí eu escavava os queiros Esquentei medo, né? Aí eu escavava os queiros, saia fogo E ele saia fora Ele saia fora? Ele saia fora Eu morava lá no barranco, nem sei Mas quando eu vim morar pra cá Às vezes vim aqui no Rosario Aí de tarde subia Mas era longe Pra passar no meio do calipto Lá no barranco Chegava lá na casa da minha irmã Lá que morava Mas o senhor não arrepiou os pelos da nuca? Ficava com medo Ah, então Ficava um carreirão 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 Mas o senhor não fuma, não? Não, eu fumava Fumava Ficava, só falando de isqueiro, né? Ficava uns 15 anos que eu não fumo mais 16 anos Mas o peito não esvaziou, então? Ainda tem um restinho Tem um restinho Tem um restinho Mas tá limpando? Tá saindo Em vez de quando eu jogo uma pinga pra dentro Que aí vai Aí ajuda a dissolver, né? Vai dissolvendo Tá bom E assim? Meu pai morreu com 97 anos Fazendo Quanto tempo? Cinco Cinco meses Ah, seu pai morreu Já foi cedo É, vai fazer cinco Ele ia fazer em 97 Agora em 24 de junho Morreu em janeiro, né? É É Quase fez em 97 anos Cinco meses Criou 16 filhos Vê que Ele ralou um pouco Pra criar um monte de gente dessa Que não é fácil Pra criar um tanto de filhos Pra tratar de tudo É, mas por outro lado Vocês começavam a trabalhar muito cedo Já era uma mão, né? Que ajudava, né? Ajudava É Eu não sei se Isso eu acho que era bom, né? Tirava um leitinho Fazia um queijinho Fazia feira Tinha as froteiras Marmelo Pera Um pouquinho de cada coisa Um pouquinho Ajudava Fazia feira aonde? Cruzeiro Ah, ele ia acabar com o cruzeiro? Ia de tropa por lá Você quer perguntar Como que ele ia? De tropa? É Até lá perto de cruzeiro O caminhão pegar Acabava de chegar em cruzeiro Entendi Mas então ele Ele saia bem cedo Pra chegar lá Ou sair de noite? Não, é cedo Noite Manhã, né? Da sexta-feira Eu saia cedo Aí a feira era no sábado Ah, tá Feira era só no outro dia Era no outro dia No sábado Tá certo Você chegou aí não? Nesse tempo não? De junto com ele lá não Já cheguei por aqui De caminhão Fazer feira Mas por lá não O pai que tinha os animais Pra tropa não? Tinha os animais Empanhava as frutas E punha pra ele levava Ou vocês empanhavam? É tudo Criançado Moleque Trepava lá na ponta As árvores de pereira Empanhava pereira Marmelas Era tudo Fudido Criançado Você jogava de lá de cima? Não empanhava Dentro do mornal de cima Ah, não podia jogar, né? Não machucava, né? É, machucava Põe na panhadeira Nós era criança Era igual moleque E lá na ponta do galho Eu catava com as pereira Põe no mornal Que enchia de cima Põe na caixa Os adultos Põe na panhadeira É Como que era essa panhadeira? Que jeito? Eles faziam em casa? Eles faziam de bambu, né? Ah, vocês faziam de bambu Partiam e faziam Isso Uma pereira dentro da abriga Esmarrava um arame em volta E enchiava lá Vocês abriam o bambu? É Ficava meio destalado assim? É Passava arame em volta em cima Mas com a pereira dentro? É, a pereira pra abrir Pra abrir o negócio Pra manter na posição, né? Que legal Apanhar pinhão e subiram Vocês subiram a pinheira? Eu subia no pinheiro Passava pra cima da ponta do pinheiro Ficava olhando pra lá de cima No pinheiro Nossa Ficava criançada Como que se subia no pinheiro? Que jeito? Subia Ia catando com o galho Sem corda? Sem nada? Não botava o negócio no pé? Não Subia, dava no galho Aí igual Ah, na hora que deu no galho tudo bem Mas pra chegar lá é alto, né? Aí com as pernas juntando com o braço Puxando É, porque o tronco do pinheiro é rugado, né? Tem pega, né? Tem pega Aí passava carro pra cima da árvore Acaba olhando aí O povo louco O que vocês brincavam, Sebastião, quando era criança? Além de fazer essas artes aí? Sortar pipa, bola de gude, né? Chutar bola de saco, de saco, de meia Que não tinha bola Enchia uma pelota lá e jogava bola Daí de noite lá na estrada Na estrada? É Passava, nem passava carro? Juntava os barquinhos, entendeu? Ficava lá divertindo, escurecendo e ia embora E a pipa? Mas do que papel que vocês faziam? Do que era? Aí mesmo fazia, de papel de caderno mesmo, certo? Papel de caderno? Aquelas pipas bem pesadas, né? É Mas voava, chegava sem levantar Voava, é Nesse mês agora, agosto, julho e agosto, que era o bom, né? Outro prêmio das fogueiras Prêmio das fogueiras? Hum Que agora não existe mais, né? Tinha fogueira ali de Santo Antônio, de São João, tudo Cada um fazia, numa casa Lá em casa vem fazia, de São João fazia Lá e punha doce, um telhado pra esfriar, pra gelar, pra comer A gente dava umas capadinhas e ia lá, subia Ah, pegava doce da geladeira É Roubava lá É, sim Pegava e ia dar ordem, dava pra gente ir lá e catava Aí depois fazia, no caso do tio Ners, que é outra casa pra baixo, lá de São Pedro Soltava, busca a pé, busca a pé e saia coriscando pro chão Sim, eu lembro desse aí Com o agonizado, passava medo daquilo Aquilo ali, que é a minha caçula Essa aqui? É Mas essa aqui que... Mas tinha tanta coisa, primeiro pra divertir um pouco, e hoje nem vai nada Hoje tem pouco, né? É Na escola mesmo, brincava tanta coisa, de corre, corre, essas coisas... Na escola vocês iam de uniforme, não? Não, não tinha que ter, não tinha Não tinha uniforme, né? A mochila era um saquinho de açúcar, assim A mochila era um saquinho de açúcar, assim A mochila era um saquinho de açúcar Era um saquinho de açúcar Mas saco de açúcar do que? De plástico? De plástico De plástico É, porque o senhor é novo, né? Você já pegou o tempo do plástico, já É, não tinha mochila Não era o Bornau, né? Não, no Bornau acho que nem tinha que levar mais no saquinho mesmo E tinha merenda na escola? Não tinha, tinha que levar de casa Não tinha, querendo? Tinha que levar de casa Um bolão, um bolão, um bolão frio E aí? Algum não levava, outros levavam Como vocês... Muito não podia levar Ficava com muita fome Porque muitas horas na escola Era da sete até 11 horas que a gente estudava Nossa E a senhora, Dona Teresinha, as brincadeiras que a senhora fazia? Nós brincavamos muito, fazíamos um pouco de arte, a gente brincava bastante. Brincava de boneca também? Brincava de boneca. Na escola? Não, na escola. Na escola? Não, em casa. Em casa, é. E depois cresci, levava as coisas do jeito que ele... Mas o meu era um bornauzinho de pano, né? Que a minha mãe fez, né? Aí colocava os caderninhos e levava a merendinha, a irmã do Sábado, depois levava a merenda, era assim. Mas, naquele tempo, não bordo mais e a gente lembra muitas coisas, né? Com saudade, né? Com saudade. Eu tenho saudade. Porque não tem mais aquelas brincadeiras que tinha antes, né? Que brincadeira? É, brincadeira, ciranda, cirandinha, pega-tattoo... Como que é pega-tattoo? É, aí fazia uma roda e entrava um lá dentro e ficava a roda, né? Aí o que tava lá dentro da roda pulava... Tinha que tentar sair. É, tentava sair, mas se arrebentasse, né? Os braços saíram, o lerdo caía no chão. Aí o que arrebentou que ia pro meio. Aí caía, né? Aí saía, né? Mas só que era muito gostoso, mas não existe mais agora, né? Tinha... como é que fala? Monjola de fazer farinha, né? O monjola era da sua família ou era... Da minha avó? É da sua avó? Da minha avó. Ela fazia, eu lembro certinho dela fazendo farinha, mas agora não tem mais nada disso, né? E moinho tinha também? Tinha. Tinha no bairro ou era... Tinha moinho pra gente engordar os porcos lá da casa da mãe, né? Tudo no braço, né? Ah, era no braço, moinho? Não era com água? Não. E aqui é uma região de água, né? Podia até ter, não era. Lá no Carmel tinha moinho, né? De água? Tinha. Lá no Lindo, subindo... Lá tinha, mas o nós era no braço mesmo. Vocês faziam farinha de milho também? Não. Não? A minha mãe fazia na casa da minha avó, né? Porque aí a minha avó tinha manjola e a minha mãe ia lá fazer farinha na casa dela. Mas a minha avó também era trabalhadeira, nossa. Era irmã da mãe da Tereza Hermel, de onde você foi. Ah, é? Minha avó. Então vocês têm parentesco, né? A Jordina, não são. A Jordina e a Francisca, né, que era a mãe dela, né? A Francisca, é. Isso mesmo, a mãe dela era a Francisca. E a Tinha Lia, que era uma pequenininha, bravinha, mas não saía daqui, que era irmã da Tereza. Mas era muito gostoso, né, Chico? Agora não tem mais isso não, não é mesmo? Né, Adriana? Agora modificou tudo, né? O que que os filhos do Thiago brincam? Do que? Ah, eles nem brincavam, né? O Davi tinha os brinquedinhos dele, mas agora ele já tá mocinho, né? Ah, já tá mocinho? Ah, aquela foto é antiga, então. Ele já tá 12 anos, né? E a menina fez 13, né? E ele já vai fazer 12, né, Tiago? 12 anos. Ele tá maior que eu, tanto assim, maior que eu. Ali eles eram crianças, né? É, como se diz, saíram daqui, já saíram grandes, né? Mas só que eles tão grandão mesmo. E assim, a senhora não conta ou o Sr. Sebastião não conta pra eles como que era antigamente? Eles não querem saber? Não tem essa curiosidade, não? Ah, às vezes nós conversamos. Quando ele sempre tava aqui junto comigo, nós conversávamos, eu contava historinha pra ele, né? Agora a Natália, depois que ela cresceu, ela ficou mais na casa dela, né? Agora o Davi não saía daqui. Mas eles interessavam quando vocês contavam? Ele gosta de escutar historinha, gosta. Ele nem sabe que você ia vir aqui, né? Mas eu falei pra mãe dele, pode deixar e eu vou falar pro Chico das crianças. Eu não sei. Porque é os filhos da gente, né? Com certeza. Porque a gente ama os netos da gente, mais que os filhos, né? Porque nos netos a gente não tem coragem de bater, né? Nos filhos a gente batia, né? É. Mas num neto nunca releia a mão e num relo, né? Essa eu achei engraçada. A gente ama mais os netos porque nos netos a gente não tem coragem de bater. Não, não tem mesmo. Nunca tive, não tem. Ô, D. Tereza, e como é que era assim? Os pais deixavam paquerar, namorar? Deixava naquela época? É, o pai era bravo. Era bravo? Não deixava nada, né? Tudo escondido. Tudo escondido. A minha tia falava que de primeiro quando pra... Conhecia a pessoa direito depois que casava. Você acredita? Que coisa, né? Ah, eu sei. O buraco da chave, bem que namorava. Verdade? Como é que foi o seu namoro? Ah, meu namoro foi em casa mesmo. Mas depois já tá grande, né? Depois já tá mais mocinho. E o Sebastião teve que pedir permissão ou não? Não foi o primeiro, ela namorou bastante. Ah, não foi o primeiro? Não, não foi muito, não. Mentira. Todo o teu trabalho, né? Não. Imagina mesmo. Fala, né? Então a senhora teve alguns namorados? Tive, mas aí meu pai era bravo. Quando ele não queria aquele, ele falava mesmo. Falava, né? Falava. E tinha... Ia pras festas com o namorado? Dançar? Bom, dançar bastante a gente dançou. Mas junto com o meu pai. Ele trazia a gente no forró. Ali naquela casa mesmo que tem aqui embaixo, nossa, tinha forró toda semana. Trazia? E dançava? Nós ficava até às vezes duas horas, três horas da manhã. Na casa dele também tinha. Tudo com respeito. Tudo com respeito. Não tinha pouca vergonha, não. Música ao vivo. É, toca de sanfona mesmo. Sanfona. E podia dançar com os moços ou tinha dançado só com o papai? Não, o pai deixava a gente dançar e se desse uma tábua, ele xingava a gente. Se desse o quê? Uma tábua. Se desse o quê? O que é tábua? A tábua é fora? Eu não conheço esse termo. Minha mãe era assim também. Ela falava assim, pense no seu irmão. Como que ele vai ficar triste se alguém der uma tábua nele? Então se o rapaz pedir pra dançar, você seja educada e dança com ele. Como sua mãe falava? Minha mãe falava. Minha mãe era assim mesmo. E ela mandava eu pensar no meu irmão. Pensa no seu irmão, que ele vai ficar muito triste se acontecer com ele. Olha só. É engraçado. Ah, porque era chato também, né? É horrível. Isso é judiação. Aí ela briga, né? Nossa, eu acho que dá até trauma no menino, né? Ah, mas com quem a gente não queria também? Nós escondia, meu. Já fugia. Nós fugia, né? Fudia pra ele não pedir, né? É. Aí quando ele ia pra chegar em Illinois, ele vazava na baqueta. Nem deixava pedir. Não. Porque aí não tinha problema com a mãe, né? Aí era um homem de idade, sabe? Ele gostava. O Cívio. O Cívio. Mas não queria mesmo. Aí já tava eu com as minhas companheiras, né? Falava não com ele mesmo. Agora nem vão dançar não. Nem fugir. Nem fugir. Ele ia aproximando e você já dava bem. É. Mas já ó, vazava. Ah, mas era divertido, né? Agora eu penso assim, agora não tem mais aquele baile gostoso, né? E você dançava bem? Os passos de dança, será? Ah, eu adorava dançar, mas agora parece que não tem mais coragem não. Parece que até perdi o... É, a vontade. Isso aí é a vontade. Parece que... sei lá, né? Mas no namoro de vocês, vocês chegaram a dançar? Ah, ele nunca gostou de baile, né? Ah, não. O baile foi os filhos, né? Aí daí dançando com os filhos, né? É. É, a minha filha de serviço, né? Serviço. Serviço. Em 21 anos eu já dei serviço pra ela cuidar de criança. É. Mas como que vocês se conheceram? Pra começar a namorar? Não, eu morava melhor pra eu morar pra cá e aqui a gente ficou amigo e... Aí não dá pra não conhecer, né? Todo mundo se conhecia aqui, né? Mas primeiro ficou amigo. É, era tão gostoso usar uns quarenta anos atrás, desde que era fazer jogo de bola ali, a estrada ficava cheia de gente fazendo vai e vem, né? Aí ela ia assistir, né? De vez em quando aí dava um vai e vem. Pode saber. Ah, dava um vai e vem. Dava um vartinho junto, mas dava um rolê lá e vartava. Ah, é? Gente, podia. E dava uns beijos? Podia? De dia da mãe dizendo, não dava não, né? Não, não podia. Não podia. Não podia. Não podia dar beijo. Só pegava na mão então? Nem na mão não pegava. Nem na mão. Nem na mão? Nem na mão, né? Era só pra ficar vocês dois pertinho juntos assim. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Ah, esse que é o vai e vem. E mandava bilhetinho de namoro? Não mandava. Não, bilhetinho não. Aí eu me chamava pra rezar. Aí eu corriva dentro da igreja e rezava e acabava. E quanto tempo foi esse namoro? Ficaram namorando? Era só nove meses a filha, nem um ano. Foi rápido. Se apaixonaram rapidinho. O pai dela não deixava rolar muitos anos. Não. Pra casar ainda vai casar logo, não. Mas, Dona Teresa, o que que a senhora acha que o seu pai viu no seu Sebastião que falou com esse aí tudo bem? Ele gostava de mim. Ele queria muito bem ele. Não é porque... Graças a Deus. A gente vai era trabalhador. Trabalhador. Viu que você era uma pessoa séria? É. A pessoa que vem lá do Marmelópolis, que lá era trabalhador. Ah, quem vem de Marmelópolis é trabalhador. É. O pai era fechar saco dele. A minha mãe também queria muito bem ele. Tomava umas pingas com o pai dela. Ah, então a gente já sabia bem o que que ele tava lá. Mas graças a Deus que nós estamos até hoje juntos, criamos filhos. E vocês se dão bem, né? A gente percebe que vocês estão amigos. Às vezes gruiar um pouco, né? Mas... Normal. Isso aí tem mesmo. Mas graças a Deus estamos juntando. Quarenta anos juntos já tá bom, né? Poxa. Não é quarenta dias, né? Claro que não, Nossa Senhora. Que benção. É. Foi lá e Nossa Senhora vocês foram pra Aparecida já? Nossa, várias vezes. Várias vezes. Agora faz tempo que eu não vou. Foi... Tá fazendo acho que uns três anos que nós fomos lá. Eu e o Thiago. O Julinho veio buscar nós, né? Pra ir na casa dele e na casa da Thais. Daí nós passamos lá e visitamos Nossa Senhora e fomos, né? Mas só demorar lá agora faz tempo e não vamos, né, Thiago? É que vocês foram antes da pandemia, né? Foi. E arrependimento aí antes, né? Aí depois de dois anos ele ficou preso, né? Ah, o senhor foi a pé já? Três anos. Mas vocês chegaram aí naquele tempo que era de caminhão que ia? Eu fui várias vezes. A senhora foi? Dormia lá? Dormia lá? Levava lenha, levava comida e tudo? Eu contei pra ele. É? Ele não foi? Não, ele nunca foi. Eu não morava aqui, né? Ah, não morava aqui. A Teresa Armeida mostrou a foto pra vocês? Mostrou? Então... Era daquele tipo lá. Mas que a gente ia... E dormia como lá? Tinha uma pensão, né? Tinha uma pensão, né? Sei lá, fazia uma cabana, eu não sei... Tipo acampar. É, porque eu era pequena, né? Ah, era pequenininha. Não, não pequena. Tava... Mas eu lembro ainda quando a gente ia, sabe? Mas só que agora eu tenho vontade de ir lá dormir, porque agora eu já sou uma veinha, né? Ah, é? Não é mesmo? Agora que eu podia ir lá, né? Dormir. Eu e o Tiago falamos hoje, vamos lá também dormir. Olhar com calma, com bastante tempo, né? É, passear lá, gostoso, assistir bastante, rezar, né? Participar bastante da igreja, porque eu sou católica, graças a Deus, né? Minha mãe era meu pai. Nunca pensou de mudar. E eu sou da Legião de Maria também. Toda segunda-feira... O que é a Legião de Maria, Dona Teresa? Explica pra nós. Então, a Legião de Maria, a gente pega esse compromisso toda segunda-feira. Nós vamos ali na igreja. E nós reem os nossos terços e o padre vem, né? Ah, é pra rezar. Não é pra fazer trabalho social, não, né? Não. É pra rezar. Aí, depois, quando tem místico, ele convida, nós vamos em Delfinha, né? Aí participa, aí todos os grupos vêm. É muito bom. E eu me sinto muito feliz, sabe? De ter a religião que a gente tem, né? E a minha mãe sempre gostava de ser católica e nunca ela virou crente e eu também não quero, não. Não. Eu quero... Até o fim da minha vida eu quero ser católica, se Deus quiser. E quando vem gente de outra religião aqui conversar, a senhora recebe, não? Recebo. Converso. Bota pra dentro de casa? Ah, já entra. Converso. Não tem nada a ver, né? Eu também acho. Porque falando em Deus, pra gente, Deus é um só mesmo, né? Com certeza. Então, não tem nada a ver, né? E já vem, sim. E se Jesus pregou o amor, a gente tem que amar as pessoas. Porque Deus é Pai de nós todos, né? Com certeza. Pai dos irmãos e Pai nosso, né? Eles são todos irmãos, né? Então, mas eles vêm na intenção, talvez, de rebanhar pro lado deles, né? Convidar a gente, às vezes, até pra ir na igreja. A gente vai lá, se der, a gente vai lá. Mas eu não... É, pro lado dele, né? Desagrado, não. Sabe? Eu falo lá... Tá bom, quem sabe, nunca... Eu sim. É. E você também, como foi pra namorar o Chico? A gente começou a namorar, a gente já era velhinho. Então, a senhora vai ficar com a câmera agora. A senhora perguntou. A gente já era velhinho quando a gente começou a namorar. Filma lá ainda. Filma aí. Agora é a senhora que tá entrevistando. Consegue ficar segurando? Consegue. E aí? E aí, casaram logo também? A gente... Casaram muito rápido. A gente... Tem nove anos que a gente tá junto. Oh, beleza. A gente se conheceu, na verdade, a gente se conhecia de criança, mas não lembrava. A gente conviveu no mesmo lugar, igual vocês aqui, de criança, mas a gente não se via. É. Não sabia da existência um do outro. É, e cada um teve sua vida, eu casei, fiquei viúva, tenho três filhos. E aí, a gente se conheceu... Pela internet. O povo fala que na internet não tem coisa boa, mas eu encontrei essa coisa boa aqui na internet. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Sabendo procurar, acha, viu gente? Acha. Quem procurar, acha. Quem procura, acha. E se a gente acha, o que a gente tem dentro da gente também, né? Isso. A gente procura uma coisa boa, porque a gente tá sintonizado na coisa boa. Então, acha fácil também. Tudo é obra de Deus, né? É isso aí. E Nossa Senhora pra curar. Quando na hora que você alcançar, a senhora fala, hein? Não, não tem problema. Pode ir. Porque é ruim ficar nessa posição. Não, imagina. Tô bem. Tá boa? Então, pode. E aí a gente ficou se conhecendo junto com os amigos. A gente tava fazendo um movimento pra reunir as crianças, que agora são velhinhos, mas que tinham crescido juntas. Lá nesse lugar que a gente morava. E a gente ficou conversando uns dois, três meses. É, dois. Aí, o dia que a gente começou a namorar, a gente começou a namorar no dia, e no mesmo dia a gente já tava juntos. A gente nunca mais separou. Nunca mais. Que belso. Já fomos morar juntos. Graças a Deus, né, Chico? Até agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não conheci, mas vocês não me lembram. Ah, não. Eu não conhecia a senhora. Não sabia quem era. Vocês pararam na Raquel. Lembra? Ah, lembra. Só tava passando ali. É. Eu sei porque vocês não me sabiam quem eu era. É. Acho que nem o Cris não sabia também que era a senhora, né? Certo, ele nem viu, né? Não falei não, Thiago. Os dois me alcançaram. Mas eu conheci ele pela foto e ela. Pela entrevista, né? Por que a senhora não parou pra dar um motivo à tarde? Mas vocês passaram e foram na minha frente. Ah, andando, andando. Andando, andando, tá. E aí vocês pararam lá com a Raquel do Pedro. Entendi. O Pedro é meu primo, a Raquel também é. Aqui no Rosário a maioria tudo é primo. É muito parente, né? É muita gente parente. Todo mundo. Aqui se falar mal do... Falar mal do... Fala de todo mundo. Que engraçado isso. A gente morou numa cidade chamada São Bento do Sapucaí. E lá também... Muita gente parente, é. Parecia que era todo mundo da mesma família. A cidade vai crescendo, certo, né? É. Até os rostinhos era tudo parecido. Em volta da família. Vai crescendo. E você é da onde? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois vim morar em São José dos Campos. É que o pai dela era militar. É, meu pai era militar. Aí anda, né? É. Meu Deus. E aí em São José dos Campos eu fiquei. E o Chico também foi parar em São José dos Campos. Por causa do meu pai foi estudar numa escola que tinha lá. A mesma que meu pai foi estudar. E a minha mãe era filha do professor. Daí conheceu. Mas o Chico é da onde? Eu sou de São José dos Campos. É. Eu nasci em São José dos Campos. Não parece que eu sou de lá? Não. Pensava que você era de outro lugar. Não. Do outro país, assim? É, pensava. De outro país? Jura? Não, de outro país não. De outra cidade. É, de outra cidade. Ah, mas o Chico morou muito tempo no mato. Em Monteiro, né amor? Morei no meio do mato. É, morou bastante tempo no mato. Então ele é mais do mato. Jarnobato. Jarnobato. Você conhece? Já ouviu falar. Então ele sempre gostou do mato. Opa, sempre. E agora eu estou levando ela para o mato. Porque ela nunca tinha morado no mato. Já tem nove anos. Eu estou ensinando a ela as coisas boas. Já abençoa gente. O que é a sua? É, eu não conhecia nada da vida na roça. Vamos contar aquela história ou não? Qual a história? De fazer xixi no mato. Pode contar. Então, a gente tinha acabado de ficar junto. Ó, o Thiago veio escutar as coisas. A gente tinha acabado de ficar junto, né? Acho que não tinha nem um ano, né? Nós fomos passear em São Lourenço. Mas era numa casa na zona rural. Tinha uns três meses, amor. Três. Bem recente, assim. Eu mal sabia da vida dela, né? Aí assim, ela gostava de caminhar. Falei, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos. Saímos cedinho e tal. Andou quinze minutos. Ela falou assim, amor, eu preciso voltar para a trânsula. Eu falei, mas por quê? Nós nem andamos direito, né? Não, porque eu preciso ir no banheiro. Eu falei assim, mas o banheiro vai fazer o quê? Ah, fazer xixi. Falei, então faz no mato aí. Ai meu Deus. Que mato? Como assim? Fazer no mato? Ela falou, não. Eu falei, sim. Vamos fazer no mato. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que deu uns vinte minutos. Somos nós dois para o mato. A gente ia andando. Ela falava, aqui tá bom? Não, aqui não tá bom. Só sair da estrada, né? Vamos lá? Vamos para aquele canto ali? Não. Aí eu falei assim, agora baixa aí, né? Para fazer. Dá uma escondidinha aí. Ela falou, mas não tem cobra. Para a senhora ver como que era ela, assim, como que eu peguei. Agora, hoje, ela vai sozinha e faz sozinha. Não era acostumada. Não era. E nem conseguia. Fiquei segurando a mão dele. Ficou nervosa. Ficou nervosa. Porque ela era da cidade. É porque ela era da cidade. É porque ela era da cidade. Hoje, qualquer lugar, a gente para e entra nos matos. Entra no mato. Para nas viagens. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora nós estamos acostumados no mato, né? É. Os certos seus eram da cidade também. É. O nóis fica meio caboeiro, né? É. Mas agora nós já temos muito tempo. Eu estou bem acostumada. Então, o que que limpava com o que? Com o sabor. Com o sabor. É. Tem umas folhas também, né? O calção de velho, o barbasco, né? Tem umas folhas também que passou no celular. O menino pegou a taturana. Nossa. Chegou a folha e passou lá para levar. Ai, que dólar. Ai, que dólar. Ai, que dólar. Mas chorou mesmo. Passou gelo. Pequeno? Menino pequeno? É no celular que eu vi. Ai, que dólar. Passou gelo, passou... Mas como é que arde aquilo? Tem no nosso pai. Não, mas... E é perigoso, né? Porque a taturana tem umas até que passa bem mal para matar até, né? Mas quando eu era criança, a gente trabalhava lá no meu pai, né? É. O sapato pisava, às vezes descarto, assim, num trem... Mas eu meio que dava a íngua para a perna do outro lado. Queima mesmo, né? Ela é peluda, coisa preta, assim. O Chico, esse mês passado, baixou o hospital. Sabe por que eu fui no tatuano? Porque eu tinha que guiar o carro. Aí começou a baixar a minha pressão. Eu falei, eu não vou... É melhor eu ir no hospital. E doendo e doendo. Doía e começou... E bati o coração também. E a dor, ela vem na íngua, né? A dor percorre, faz um caminho, né? Com cem, certo? Aí eu falei assim, não é melhor eu ir no hospital porque eu não posso guiar desse jeito. Porque vai que eu desmaio aqui, né? E a Adriana tava junto? Tava nada, eu tava sozinho. Não, ele tava lá em casa. É, eu tava filmando. E aí ele passou mal em Monteiro, ainda teve que dirigir. Mas sabe o que aconteceu? Eu morei no mato muitos anos. Meu Deus. Mas nunca aconteceu nenhum acidente. Nem com aranha, nem com cobra, nem com escorpião, nem com taturana. Mas quando eu tava filmando, eu tava querendo filmar. Aí eu fiz assim com a mão, pra limpar o mato, pra ver a coisa que tava atrás. Aí passou a mão nela. Aí eu passei a mão nela. Ai meu Deus. A gente fica meio ousado assim quando a gente é velho, porque não acontece nada. Aí você fala... Não presta atenção. Não presta atenção. E eu ainda continuei filmar. Fiquei uma hora filmando, o negócio doendo pra caramba. E doendo e doendo. É. Mas não queria parar, né? E queima, e treina, nossa vida. Aí acabou indo pro hospital. Foi pro hospital. Viu, Chico? Oi. Aqueles baranduvar verdes, você já viu também, né? Eu sei qual que é. Baranduvar e tal. Eu já vi também. Tem aquelas... Tem uns que tem um... Isso, é. Tem uns que você rela, né? É vermelha, coisinha, legal. Mas queima pra arrebentar ainda. É, tem muitos tipos, né? Dá energia do lado. Mas tem uns que você rela e não acontece nada também, né? Isso aqui também. Acontece nada. Parece lá, Thiago. Vai lá, Thiago. Não quer parecer. Não, tá legal. É. Então, eu tava falando dessas coisas. Vocês nunca levaram picado de aranha, escorpião, cobra? Cobra não. Cobra não. Mas aranha sim. Aranha sim. Taturana mamangava, barimbondo, né? Abelha. E o que passava nisso quando acontecia essas coisas? Passava fumo. Passava fumo? Passava fumo. Passava fumo e também quando a gente matar a Taturana também, a hora que ela passa na gente também, a gente tem que matar ela e passar o cocô dela, uma beleza. Eu já fiz isso uma vez. É mesmo? Já. Tem que abrir ela. Mas passa doido? Passa. Aí matou ela, né? Então, mas essa Taturana que pegou eu era uma preta pequenininha, bem peluda. Não dava nem pra eu conseguir tirar o negócio. Espremer ela. É, mas quem que ia espremer? O borriguinho dela. Mas é bom, Chico, agora que você vai andar pro mato, quando a Taturana Deusa Oliveira vai passar de novo? Não vai mais, não. Você mata ela e passa o cocô dela. Espreme e passa. É, eu já fiz isso uma vez. Mas eu tava sem a câmera, eu tava liberado, né? Ai, Chico, meu Deus do céu. Não queria parar de filmar. Não, não queria parar de filmar, é lógico. Aí filmou até a Taturaninha também que passou. Filmei? Não, eu fiquei caçando ela, não achei mais. Aí ela sumiu, né? E o fumo, como que era que passava? É o óleo do fumo, aquela aguinha que fica do fumo? Então, aí picava o fumo, né? Tosta e ele apanha no álcool, acho que é. Ah, passava no álcool, entendi. Ah, então pode deixar ele curtindo no álcool? Curtindo no álcool. Ah, bom fazer isso. Aquele, como é que fala? É álcool camforado que fala, né? Colocar também a pedra camforada também no álcool, né? E pra gente passar aí machucado também é bom, né? Ai, que boa ideia. Então nós estamos falando disso, a mãe não fazia, a avó, azia de mamona? Ah, eu acho que a minha avó ali, a minha tia que fazia, minha avó. Mas vocês usavam isso? Usava. Pra que que usava? Procurava um imbigo de criança pra fazer remédio, né? Pra passar até em barriga de criança quando tava com dor, né? Aham. Eu lembro sim, torrava café. Sabão de cinza fazia? Sabão de cinza, minha mãe fazia. Um dia ela tava fazendo sabão de cinza e eu era pequena, né? E ela pediu pra mim pegar o tacho e cada vez que ela fazia o sabão, o primeiro pão de sabão ela dava pro menino que era especial, sabe? Que ele não andava. Ele até era inclusive da minha idade. Mas ele já é morto agora. E aí ela prometia que dava um pão pra lavar a roupa dele, o pão de sabão, né? Aí quando a gente foi ajudar ela a pegar o tacho de sabão, o rapaz do céu escapou da minha mão, virou tudo nos meus dois pés. E não queimou, Chico? Não queimou? Não queimou. Não queimou. Foi um milagre, né? É proteção de Deus. Ela falou que de certo porcado ela dá o pão de sabão pro menino, né? Que ele não tinha pecado, né? Ele era um anjo, né? Guardou eu, né? Meu Deus. Mas é isso. Foi verdade. O ponto pra vocês foi verdade. Tem até que aconteceu um dia, né? A mãe não falava às vezes quando desmanchava o sabão que dava errado? É, não podia nem chegar perto do sabão dela. Criançada, gente fora. Não dá ponto. Não dá ponto, né? Por exemplo... Não dá ponto, é. Mas aí o sabão tava quase no ponto, né? Se chegasse uma pessoa lá na casa dela, ah, o sabão não mexava. É. Que coisa isso! E não tinha volta, assim? Não. Aí perdia mesmo. Não, perdia mesmo. O João da Maria Bendita tava fazendo um sabão ali naquela casa do Abril do Caminho, meu primo, sabe? Aí disse que chegou uma pessoa lá na casa dele e falou que até desgostou. Entrou lá dentro da cozinha, viu o sabão dele, o sabão dele mexou tudo. E não deve voltar. Então, sabe a dona Cida? Eu lembrei dela agora. A Cida. A Cida aqui do trailer que ela faz sabão de cinza. Lá em São Francisco. É um dos vídeos que eu já fiz, muitos vídeos com ela, né? Você já viu, tia? Já. Já viu, né? Eu não. É uma senhora, ela é muito doida. Ela me fala assim que dá pra rezar o sabão. Tem uma simpatia que você faz uma cruz com duas palinhas de milho. Minha mãe fazia mesmo. Ah, então. Tá vendo? Fazia. E às vezes ajeitava, voltava, mas... Ajeitava, arrumava o sabão. Às vezes. Não, né? A gente do olho ruim também, né? E a Cida já deixou a gente mexer o sabão. A Cida a gente vai lá e ela deixa. Dependendo da mão, ela deixa mexer. E ela já deixou a gente mexer o sabão dela. E não teve perigo? E o doce de leite também, né? Nenhuma coisa. Por exemplo, se você estiver fazendo um doce de leite e o Chico chegar e mexer a sua panela de doce, pronto. Aí o doce já não dá porra também. Tem que ser uma pessoa só também. É o doce e o sabão, né? E tem lado pra girar ou não? Tem. Ah, não. Sei lá, né? Eu já ouvi falar que tem gente que não gira pra um lado só. Eu já ouvi falar que gira pra um lado só. Não importa o lado, mas se começou pra um lado, tem que continuar com aquele lado. Aí se o Chico pegar o doce, já não dá certo, né? Não, minha mão é boa. Minha mão é boa. Ai, meu Deus do céu. O azeite mamona diz que tem essa coisa também, de não poder chegar a gente, criança perto que desanda também. É, a minha tia fazia esse azeite. E hoje, o que vocês guardam dessas coisas desse tempo? A senhora tem plantinha aqui no quintal? De remédio? É. A remédio só tem lá em cima, né? Como lá em cima? O remédio na hora que precisa vai ter que subir até lá em cima. Ah, ele planta lá. Tem que ter aqui, ué. Ele tem bálsamo, né, que você tem planto lá. Nós sempre... Nós gostamos de plantar. Não tem criança pequena, mas... Porque ela não tem criança. Ah, não tem criança pequena. A grede que planta uma baçanha, né, Tiago? Quando tinha criança aqui, ela sempre tinha uns remédio nela ali. Mas só criança que fica doente, ué? Só criança. Aí, quando a gente quer um remédio no vizinho... Vai no vizinho. Ah, eu sabia. É um motivo pra bater papo, né? Aí vai lá, pega uma herbicideira... O vizinho não tem... Porque a gente que tem galinha solta, não tem nem como ter nada. Eu pensei por causa das galinhas, senhora, né? Tinha que ser pendurado, né? Porque tem que ser num lugar fechado, né? E eu não tenho nenhuma horta, né? Aqui no quintal, né? Não tem nem como. É verdade. Difícil. Aí tem os cachorros também, né? É verdade, é. A companheira. A gata, né? Que linda. É. Ela tava aqui comigo. Ela some de mim. Ela fica... Quatro dias pro mato. Né, tio? Eu adorbo no colo de Tereza, né? Tô dando crochê deita no colo. Minha companheirinha. Como que ela chama? Nem tem nome. Ela tá com medo. Não tem nome? Como que a Natália põe nome? Eu não sei mais. Tsss. 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 Meu não é. Acho que não tem nome não, Chico. Não tem nome? Ela é sem nome. Gata. Sem nome. É gata. É gata. É a gata. Gente, que punha nome em todos. Não sei não. Ninguém tá com medo. E vocês, gente, assim, vocês estão trabalhando ainda, né? Os dois trabalham. Mas não para, não, Chico, se não parar, não é enferruja. Enferruja, né? E a saúde dos seis? Ai, graças a Deus, eu não tomo remédio, né? Não toma nada? Eu não. Nem de mato, nem de farmácia? Eu tomo água, graças a Deus, um remedinho de mato. Graças a Deus. Que bom. E gosto do meu pitinho, né? Graças a Deus. Ah, a senhora pita. Ah, é mesmo, ontem o Thiago mandou pra mim, né? Pois é, Chico, que chato. Ela tirou uma copa de mim e mandou pro Chico pitando. Ué. Que vergonha. A irmã dela é mais nova, a irmã dela é mais nova, toma remédio que o pessoal, né? Todos os três, todos os quatro, toma, né? É. Ela levanta sempre, acende o cigarrinho dela. Mas a sua irmã, ela trabalha agitada igual a senhora, assim também, não? Ah, eu tenho uma que ela trabalha bastante. Ela tem problemas nas pernas, de variz, mas ela gosta de trabalhar. Ela trabalha pros outros, trabalha na casa dela e ela é aposentada também. Eu queria, Chico, que você fosse na casa dela. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha. Mas ela é muito legal também. O marido dela, é igual a gente conversar. O Ari foi lá, sabe? Entrevistou os dois, ele falou bonito, ela, sabe? Ah, vamos combinar, outro dia. É outro dia que a gente voltar, a gente vai lá. Aí você pode vir aqui, Chico, que eu vou lá com vocês. Chega lá e fala, hoje eu vim trazer o Chico e a beira aqui. Não, mas tem que avisar, né? Não, aí eu aviso, ele pode ir, eu vou junto com ele. Pra ela poder tomar banho, igual a senhora fez, né? Ai, Chico, que vergonha. É preparado. Tem que ser a preparada. É porque a gente fica labutando, né? Na roça, não sei se você tá bem preparado, ele tá bem sujo. E o Thiago falou, não, mãe, ele vai vir ali pras duas horas, por aí. Falou, né? Não, eu tinha falado meio de e-mail, o Thiago que foi atrasando, mas não sei porquê. Mas é porque ele foi trabalhar também, né? Mas você não foi pra Marmelópolis hoje? Não, nós fomos pra Delfim. Mas vocês filmaram lá hoje? Em Delfim a gente tentou filmar. Não sei se vai ser alguma coisa. O Chico tá bom falar com o Vagaújo. Ah, eu queria mesmo. Ah, depois quando a gente voltar, a gente combina outros lugares aí pra ir. Mas o dono Tereza, o que eu ia perguntar, eu perguntei da saúde, né? Vocês estão trabalhando. O que que a senhora pretende daqui pra frente, assim? O que que a senhora pede pra Deus? Algum sonho, alguma conquista, alguma coisa? Ah, o que eu peço pra Deus é dar bastante saúde pra nós. Afora saúde. E afora saúde? Não tem alguma coisa que a senhora quer ter? Ou fazer? Eu quero ter paz com as pessoas. Quero trabalhar enquanto eu estiver aguentando. Na hora que eu não aguentar mais, aí eu paro, né? E vou indo até quando Deus achar que eu mereço, né? E quero ter bastante amigo igual eu tenho, graças a Deus, né? Trato todo mundo bem. Todo mundo me trata bem. Todo mundo me quer bem. E eu quero bem todo mundo também. Aqueles que, às vezes, não me dá certo comigo, aí ele fica no cantinho dele, eu fico no meu, né? É assim. Cada um na sua mãe. Mas graças a Deus. Tem bastante amiga, bastante amigo. Graças a Deus. Ô, dona Tereza, e assim, agora começou essas duas coisas, né? Que nem o Edivaldo, né? Edivaldo. O Marinaldo e a Silmara e a Iris, né? Aham. Eles tomam com orgânico. Não, tem mais, né? Tem o Pedro com a Raquel também, né? O que a senhora acha disso? Que a senhora mexeu com a senhora alguma coisa? A senhora mudou alguma coisa por causa disso? Eu amo o uso orgânico. Mas por que a senhora ama? Ah, porque dá muita saúde pra gente, né, Chico? Porque já faz tempo que eu tô lá no Silmara, graças a Deus, eu só como coisas boas, né? A senhora come pra tudo que é de verdura. Ah, eu adoro verdura. E eu pranto também, e quando eu não treino, eu como lá, né? Mas antes disso, a senhora não tinha noção? Não imaginava, né, Chico? Que como é saúde pra gente comer as coisas orgânicas, né? É. É verdade. E eu peço a Deus que abençoe eles, né? Que dê força pra todos que estão mexendo, né? Com essas plantas, com orgânico. Porque é muita saúde pras pessoas, né? Pra nós, pras pessoas de fora, né? Então, mas além disso, tem outra coisa também. Junto com essa consciência da alimentação, tem assim, evitar açúcar. Açúcar, o que mais? Glúten. É, essas coisas de glúten, lactose. Então, vocês não mudaram. Ah, refrigerante que eu ia falar. Eu não tomo refrigerante, não. É. Não. Não. Mas a senhora tomava antes? Tomava, mas não bastante. Agora um docinho eu gosto, Chico. É. A senhora faz docinho? Ah, eu não faço, usei doce. Eu compro, mas eu fazia também, eu e o Tiago, sabe? Mas, é, eu posso comer doce, né? Por enquanto eu tô comendo, né, Chico? Eu já fiz exame esses tempos atrás, não deu nada. Eu tô querendo comer de novo, né? A gente não abusando, assim, eu não trabalho bastante, né? Mas, eu como açúcar, assim. Ah, o café, meu, é com açúcar mesmo. Nossa, e o seu? Não, o meu café é assim. Mas eu como doce também. Eu gosto de comer um doce. Agora, se o Mara lá, né, ela já usa o açúcar próprio, né, orgânico, né, pra fazer o café, né? Mas o açúcar orgânico não difere tanto do sem açúcar, do convencional, né? É que o açúcar, ele mesmo, é uma coisa que não deve abusar, gente. Não deve abusar, né? Por isso que eu tô perguntando. Não, a gente tem que evitar, né, porque, creio em Deus, pai, né? Depois de ficar doente, né, Adriana, aí já não volta mais, né? Com certeza. No que era antes, né? Ah, docinho eu gosto mesmo. Mas e o quê? Marmelada? Não, marmelada eu não ligo, não. O Tião que gosta. É. Eu gosto muito do docinho de leite, É, chocolate. Só coisa boa, boa. É. Boa, boa, não. Assim, também não como porcaria também não, né? O que é porcaria? As coisas gordas, eu não gosto. Mas coisa gorda não é porcaria, é? Ah, faz mal pra gente, não faz? Como assim, carne com gordura? Não, não como. Né, Tiago? É esse? Não gosto. Mas tem gente que pode. Agora ele gosta. Ele gosta. O Tiago também gosta. É. Né, Tiago? Eu acho que o açúcar faz mais mal que a gordura. Você tá aqui, falar um pouquinho com você. Vem cá. Vai lá, Tiago. Menino, vai lá com a mãe, tá chamando. Tá bonitinho, ela falou. Não, eu quero que ele venha aqui também. Ela quer que você apareça do lado dela pra lembrar a vida inteira. É, sabe o que que ela falou, Tiago? Ela falou assim, de certo o Tiago que arrumou isso aqui, pra depois, quando ela não estiver mais aqui, pra ele poder lembrar. É, eu escutei ela falar. Ué, mas é mesmo, né? Essa é a cabeça dela, né? Mas um dia vai, né? Um dia a gente não tá mais aqui mesmo, né? Como se diz, a gente vai ficar pra eternidade, né? Com a meta fortinha, dá mais longe, né? E ele é meu companheirinho mesmo, esse aqui, meu braço direito, minha filha. É. Coisa boa. Meu primeiro filho, né? Ah, é o primeiro? Que eu quase perdi a minha vida. Eu fiquei 15 dias sem barrer uma casa, sem fazer nada, minha mãe se cuidou, na verdade. Mas por quê? Foi cesárea? Não foi cesárea, mas eu sei lá, né, Chico? Ficou doente depois. É, eu tive uma hemorragia, né? Aí eu quase morri mesmo. Ah, tá. Aí graças a Deus eu tô aqui e não era pra ter nem a mãe junto com ele, né? Era pra ter criado com a mãe, né? Com a avó, né? Com a avó. Mas tô aqui graças a Deus. Só ficou 15 dias de cama, é isso? Não, fiquei sim de pé, não ficava na cama, né? Sem coragem. Mas assim... Não tinha força, né? Mas assim, pelas mãos da mãe, fazia as coisas pra mim, cuidava dele, né? A minha irmã, né? Ele ficou internado também, 8 dias, sabe, Adriano? É? Quando nasceu? Quando ele nasceu, ele ficou. Ah, é? Ele ficou tomando um remédio lá, né? Duas vezes por dia. Aí o pai dele ia buscar, ele chegava lá e não vinha, né? E, né, Chão, que ele ficou 8 dias no hospital. Aí depois, e eu também fiquei um caco. Mas nós tamo aqui, graças a Deus, né, Chão? Trabalhando junto ainda. É, trabalha junto. Sabe, deu animado, perdeu muito sangue. Com certeza, enfraquece demais a hemorragia. Mas o seu você não descobriu o que era? Não, não descobri. Até hoje a gente não sabe, né, eles não falaram. Também não perguntaram. Então, aquele tempo seu pai não perguntou, né? Mas ele tinha uns peitos cheios também, né? Mas depois se assarou, né, Chão? Graças a Deus, né? Aí eu levava ele. Ô, Thiago, eu perguntei pra sua mãe no negócio dos orgânicos. Você mudou sua alimentação? Alguma coisa também, não? Além de comer os orgânicos? É, na verdade, acho que não, porque... É. Já tinha comido já as coisas antes, né, Thiago? Não, mas antes não, eu tô falando agora. Tipo assim, evitar refrigerante. Não, nem usava, né, Thiago? Não, nem usava, né, Thiago? Refrigerante eu quase nunca tomei, nunca fui de refrigerante. Mais uma cervejinha, né? É, porque eu fiquei sabendo que aqui no bairro do Rosário, a turma dá muito valor pra isso, né? Não dá isso. Então, se um usa veneno, o outro vai pedir pra não usar, porque... Porque antes aqui era muito veneno que eles usavam, né? Qual de batata? É. Tinha muita batata aqui? Tinha. Aqui o forte antes era a batata, depois que acabou o marmer. Você não viu isso, batata? Ah, você chegou a ver? Você era um moleque. Ah, você chegou a trabalhar? Eu trabalhava colocando veneno no risco. É, mas você quase morreu um dia, né? É. A mãe que acudiu ele. É mesmo? Não foi mesmo, Thiago? É, meu bem, eu toxiquei, mas era um remédio até mais fraco, mas o agrônomo falou pra mim que é perigoso, não sei. É, às vezes é a dosagem que tava misturado, ou às vezes o vento bateu... Acho que ele comia o pinhão, Thiago. Eu tava com a mão suja, porque na roça quase não tinha água nesse tempo, assim, né? É. Aí eu comi pinhão, acho que a mão suja de... Comeu o pinhão com a mão suja, pode ser isso também. Gente, estufou a barriga, esqueci tudo isso. Levou pra... Nossa, rapaz do céu, eu... Eu fiquei tomando sono em Delfina, aí foi ele todo, né? O pai dele não tava aqui, né? Ela pra baixo, aí chegou, e eu falei assim, ah, vou ter que arrumar um carro. Eu tinha uma menina, essa menina era pequenininha, né? Aí eu peguei, aí o pai dele saiu com ele. Mas era... Aí foi eternado. Era um remédio, acho que é tipo esse chumbinho que eles vão, sabe? Eu sei, de rato. Aí tinha um galãozinho que você regulava a dosagem, você ia passando no risco. E as mulheres vinham atrás colocando batata em cima, né? Sei. Então, tanto eu quanto as mulheres respiravam. Respiravam. E centinho, quantos anos, Tiago? Uns 10, 12. 10, 12? Cara... Sempre eles pegavam mais moleque, né? Porque tinha que andar o dia inteiro. Tinha que andar muito, tem mais energia, tá? Aí botava batata e elas mesmas fechavam, não? Não, a gente vinha os homens fechando atrás. Então, um fazia um serviço, o outro fazia outro e o terceiro fechava. Tinha um que joga o adubo, né? Nossa, então eram várias, né? Tá certo. Ô, Dom Terezo, vamos mostrar as suas galinhas? Vamos. Tem frango também? Frango não tem. Então, mas vocês têm ovo aí, então, para vender ou não? Ah, às vezes, né? Não tem frango na panela hoje, aí estão todos sortos para os terrenos. Tá tudo sortos. Né, Chico? Vou pegar um tratinho aqui, Chico, com as folhas para me dar orgânica para os bichos. Você atrás, folha lá de cima? Só que você não repara bagunça do terreiro, porque está aí sujo mesmo. Como que eu não vou reparar? Eu vou pegar as folhas e vou jogar só para você ver. Ah, tem um paiózinho aí? Eu tenho bastante, Chico. É, um paiózinho da bagunça. Ah, os paiózinhos que eu gosto de ver. Ah, mas tá muita bagunça, Chico, amanhã com o marco, né? A sua barrica é um tanquinho, mamãe de lá. Ah, é um tanquinho que eu pus que estragou, eu pus as folhas aqui para mim. Ah, só guarda aí, só vai aí. Não, guarda bem, mas é aqui. Põe na varanda aí, eles vão lá e come, Chico. A senhora põe na varanda? É, põe ali, às vezes. Você vê, Chico, o mixer? Não tem galinha, não é? Não, não tem. Aí tem que ir para o lado doido de paió, lá, ó. Ah, Chico, que divertido, Chico. Não é, Adriano? Ah, é? É, tá bonita. A gente tem muita galinha, é porque eles estão esparramados para os matos. Para os terrelhos. E aí, bonita. Ele que adora tratar das galinhas. Ele que, ah, eu tô vendo, ele tá aqui, ó, tá tudo contente. Então não é só ela que gosta, né? Não, eu tenho que comer. Obrigado, Zé, é uma. Quanto de terças tem aqui, Sebastião? Aqui é só o... Dá o quê? Uns 500 metros? Não chega a isso? Dá menos? A casa do Tiago é a minha, sabe? Ah, o Tiago é ali do lado? É, o Tiago é aqui. Essa aí é a casa do Tiago. É, ele só põe umas vinhas aqui abrindo, porque é um pedaço feio. Vou filmar essa turminha aí. Vocês têm o hora certo para dar comida? Não, é hora que resolver, dá e pode não. Mas você dá o quê? Umas duas vezes por dia? Dá duas vezes. Duas vezes. Esse patão aqui é o chefe da casa. É o chefe da casa, o patão. Ele dá a cor nos outros, não? Não brinca, né? Não. Mas tem muito mais galinha, é que eles não estão tudo aqui, não. Tem mais? Tem. É porque eles não estão tudo aqui, Chico. Ah, a galizazada deve estar lá para cima. Ah, eles andam lá para o lado de lá da estrada. Eles passam aí na estrada. Tem que eles acham que os matos, tem uma que criou 11, né, Chico? Mas só tem 9, que hoje eu já comi 2. Está ali na estrada. O verde está ali, Chico. Eu saí lá. Eu filmo lá. Ô, dona Tereza, falar em comer. Quem que mata aí na hora que tem que comer? Ah, é eu mesmo que mata. Eu sabia, eu perguntei e já sabia quem era. Agora quem mata o pato é ele. Ah, o pato é ele? O pato é mais duro, matado. E aí ela? É para comer, né? Não está certo. Olha lá para você ver aquela lá. Tem um pouquinho de pena no pé, Adriano. É, está vendo que a azuliga lá? Ela tem um pouquinho de pena no pé, mas só que aqui sumiu a menina. Ela é bonita. Só que eu gosto das minhas criações. Eu amo. E eu fico muito triste quando some, sabe, Chico? Ah, claro, né? É meu, né? Eu não roubei. Ih, foi de grande. Só me dá dó. E cachorro quando mata também, né, Chico? Ah, cachorro pega. Nossa, quantos cachorros já não pegou. Mas pega porque está na rua, né? Os seus cachorros não pegam. Não, não é o seu. Os meus não. Os meus estão acostumados aqui com os bichinhos. Não faz nada, né? Mesmo que chegue e compre o galinha nova, ele é estranho. Não, não mata. É, ele já sabe. Não come o ovo, sabe? Pode botar no chão, qualquer lugar. E que eles não mexem. Ah, falar nisso, se tiver ovo, eu quero. A senhora vende ovo normal? Vendo. Vende, está certo. Mas então, se tiver sobrando, eu quero. Uma dúzia? É, eu tenho caixa no carro. Mas eu tenho também, já está na caixinha. Tem? Ah, é? E o Chão acho que vai dar um litro de pinga para você. Mas ele acha que eu bebo, será? Sei lá. Eu quero que eu dou, né? Mas quem faz essa pinga? Não sei lá, ele que compra. Eu não sei quem que faz, ele vai falar para você quem que faz. Ele que vai falar, então tá bom. Ele vai falar e falou assim, eu vou dar um litro de pinga para o Chico amanhã. Ele falou, né? Ele falou. Mas deixa ele lembrar, talvez. Não, ele falou, acho que ele já até arrumou. É. Eu acho. E aquele tacho ali, por que que é? Não é, porque eu despendei o pato na foto, lá vai. Ah, tá bom. É da Silmara. Ah, é? É dela. Ah, tá certo. É ela que emprestou. Ela emprestou, ah, porque eu posso usar ele enquanto eu tiver os patos. Aí, quando eu não tiver, eu devolvo para ela, né? Ah, o tacho da Silmara. Eu pensei que o pato era desse pato. Não, o tacho. Ah, tá. É, ela emprestou para mim, e por causa de eu mexer com o pato e ela não tem, né? Aí ela não mata, né? Não. Aí ela falou assim, não, pode usar ele. Ô, Dona Tereza, agora que eu me toquei ontem, a senhora falou que queria fazer no Ranjinho lá em cima, né? O rancho era esse outro lugar. É, mas eu quero que vocês vão lá. Mas a gente volta. Não, nós vamos outro dia, então. Pena que amanhã vocês vão embora, né? Nós volta outro dia. Vocês voltam e vamos fazer um negócio para o Necormilu lá. Não é, Adriana? Tá. Vamos fazer um frango nesse Cormilu. Escuta, e para chegar lá, é de a pé? É aqui mesmo. Subiu aqui para cima do que era bambuzeiro, rapidinho já está lá. Nossa, então eu devia ter combinado lá. Sabe por que eu pensei? Que era lá na Silmara, esse rancho. Por isso que eu falei que eu preferia ir na sua casa. Não, é ali mesmo, é que o Thiago não inspirou, né? Não, é porque eu também não sabia, né? É. É muito longe? Dá o quê? Dez minutos andando? Ah, por aí uns quinze ou vinte minutos. Então tá. Alguém podia ir comigo lá? A senhora vai? Vinte minutos agora. Porque o Thiago, acho que ele vai lá para a Delphine. Não, então deixa, outro dia a gente vai lá. Eu acho que deixa o dia que vocês voltarem, então. Nós combina certinho, você fala com o Thiago, nós vamos lá. Tá bom, tá bom. Tá joia? Belezinha. Aí nós vamos fazer uma comidinha lá. Tá joia. Aí você vai na Silmara, depois você pega o ovo? Ou vai pôr? Eu prefiro pegar agora. Vizinho na volta eu esqueço. E a pinga também, né? Não sei, ele que vai dar. Deixa, fica quieta lá. Ah, que gostoso. Ele tá sombrinho aqui, né? É que eu quero ver. Esse aqui tem nome, né? Tem. Como que ele chama? Chitare. Chitare? Fêmea, galera. Ah, Chitara. Ela é fêmea. Quem que deu esse nome? Chitara? Tinha um cachorro no celular lá, saindo dela. Ah, tá. É um nome muito diferente, né? Chitare. Tá certo. Ela é filho dela. Ela é filho dela. Bonito. Esses cachorros são meio pastor da mantequeira, né? Eles são meio que é com criação. É. Burrilha, rato. Como que chama? Burrilha? Burrilha. É, não conheço não. Mordeu aí. Vai embora só uma garcanha da criação. É. 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 Eu não mando pegar. Tá certo. Olha aqui. Esse relógio, como é que foi dar tão certinho os pôrmidos? Olha aí, bem, você viu? Os vermelhos, os brancos, deu tudo certinho. É mesmo, né? Seis horas, meio-dia, deu os outros certinho. Só que ele não anda sozinho, né? Não. Não. Ele pôr a bateria dele. Ah, dá pra funcionar? Não. O de cima, eu tô falando. Tem que pôr a bateria ali. É, não funciona. Até o São Pedro tá lá em cima do relógio. É São Pedro ou São Francisco? São Francisco. São Francisco, eu acho. Eu sei lá. Eu acho que é São Francisco. Eu também acho que é São Francisco. Tá barbudo. É, não tem uns animais. Uma estrelha assim na cintura, essa carinha. Eu acho que é São Francisco. Tá bom. Isso aqui não é de verdade, né? É. Ah, não. Não, não é. É, é. Eu pensei que era taqualinha. Não, parece uma... Parece uma esteira, não é? Parece uma esteira, é. Entra, Chico. Entra, Adriana. Ei, opa, beleza. Quanto que é esse ovo aí? 14. 14, beleza. Que grande, né? Pesado? Grande ovo. Ovo grandão, né? É. Bastante azul. Diz que o azul é mais forte, né? Você vai ver, você vai adorar. Ai, que legal. É bem amarelinho? É, nossa. Você tem a amarela, né? Raipira mesmo, Chico. Eu tenho, eu tenho. Você tem? Tem que te ajude. Me ajuda aí, porque eu não quero parar de filmar. Agora ela ficou numa posição bonita que tem a resta de cebola ali, ó. Ah, podia o seu Sebastião ficar ali do lado dela. Fica ali juntos, os dois. Tá só um bagado a cebola. Não, mas tem três ainda aí, né? É, não? Um dia foi uma resta. Não, mas fica na porta, na porta mesmo. E tem inveja. Aí, aí, legal. Pode dar um abracinho também, fica mais bonito, gente. É, pode dar um abraço à companheira. Não, só botar, isso. Tem que tirar a cebola. Aí é pior do mesmo, Adriano. Tirar a cebola, a cebola tem que ficar junto com nós. Legal, ficou bonito. Tá lindo, gente. Obrigado. Ai, que vergonha. Um casal bonito. Um casal bonito. Um casal bonito.